E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para mais um vídeo no meu canal e a gente vai fazer uma tag eu já e eu nunca e eu trouxe uma convidada especial chamada Joana, minha sobrinha Aparece, Jo? Oi! E a gente vai, tipo, fazer a tag eu já e eu nunca e vai ser 18 perguntas e quem ganhar não vai fazer nada quem perder a gente vai sortear um mico ou uma prenda se cair numa prenda a gente vai, tipo, desafiar uma pessoa a comer algo ou vestir uma roupa se for mico a gente vai pagar um mico qualquer então bora começar a primeira pergunta peraí eu nunca mandei mensagem bêbada eu já nunca eu já eu nunca porque eu sou a menor de idade ainda eu já porque teve uma vez que eu fui para uma festa e para um evento de rock eu bebi e ficou louco para quem não sabe, gente eu tenho 15 anos de idade, tá? meus pais não sabem o que eu bebi eles não sabem, eles descobriram depois aí o que aconteceu? aí o que aconteceu? eu tinha ido em um evento de rock com os amigos meus e eu acabei bebendo aí me mandaram mensagem um amigo meu mandou mensagem perguntando onde eu estava preocupada comigo eu mandei mensagem super bem quando eu aprendi um áudio que eu estava falando nada com nada mas foi a única e a última vez que eu fiz isso segunda pergunta eu nunca mandei nudes nudes eu nunca nunca com certeza nunca nunca peraí você está com quantos pontos? você já está com dois pontos e eu estou com um tem que marcar isso daí dois ah, um peraí, gente rapidinho deixa eu só pegar um negócio aqui ai, minha costa só para poder marcar porque senão a gente se confunde no final é faz cifquinho Joana dois e Amélia um por enquanto eu estou ganhando é, por enquanto eu estou ganhando próxima pergunta eu nunca entupi a privada e coloquei culpa em outra pessoa eu já Joana tá brincando? já, já já teve uma vez que eu estava em casa aí eu usei o banheiro e aí a privada entupiu e eu tentava desentupir eu não conseguia e eu era pequena então eu tinha medo de de minha mãe brigar comigo aí o que que eu fiz? como eu tenho um irmão mais velho chamado Lucas é eu fui e falei assim e minha mãe perguntou perguntou só por perguntar mesmo sabe aí eu cheguei e ela perguntou pra mim quem foi que entupiu a privada e a mãe foi o Lucas ele usou o banheiro e entupiu a privada eu nem tive vontade eu fiquei com vontade de usar o banheiro eu nem pude usar porque a privada estava entupida quando o Lucas chegou em casa o Lucas falou pra minha mãe que não tinha usado o banheiro aí quem se deu? eu porque eu menti minha mãe não gosta de mentira e eu apanhei qual é o seu caso, Joana? o meu caso foi como eu tenho 11 anos eu fiz isso em volta de 2 a 3 anos foi mais ou menos assim eu eu fui na privada aí eu fui lá sentei nossa eu entupiei a privada aí eu cheguei e me escondi porque aí eu coloquei a culpa em uma pessoa quem? quem você acha? sei lá no Israel eu coloquei a culpa no Israel botou a culpa no meu irmão eu coloquei a culpa nele porque ele tá sempre assim entupida privada que ele demora em ter em volta de 1 a 2 horas no banheiro por banho demora mais ainda então bora pra próxima pergunta peraí gente eu nunca estive fora da lei nunca eu já eu já estive fora da lei em questões de tipo não ai eu trafiquei ai eu roubei alguém não porque na minha cidade onde eu moro é fora da lei ficar na rua até depois de 10 horas da noite menores de idade e eu muitas vezes fazia isso e eu ficava num prédio que o prédio ele era da prefeitura só que ele não tava em construção a gente pulava o bolo do prédio entrava pra dentro do prédio a gente ficava a madrugada toda lá vendo a lua lá em cima cantando música então eu vou mentir pra vocês não eu já eu nunca meu pontinho já botei seu pontinho já nossa nunca nem vi eu nunca prometi que ia esquecer alguém eu nunca prometi que não ia ou que ia deixa eu ver eu nunca prometi que ia esquecer alguém eu nunca nunca quatro pontos ó é eu nunca disse que prestava eu já eu já eu já gente já cheguei muitas vezes as pessoas falaram ai você não presta eu eu mesmo sabendo dos erros que eu falava ai eu presto sim eu faço tudo certo mas na verdade não só fazia caramba você já eu simplesmente era uma criança carinhosa ainda sou só que aí nesse caso falavam é não gente ela é mó estúpida eu ouvi viu eu era pequenininha eu era muito grudenta carinhosa ele chegava e falava chega então ouvi tá bom ele chegava ele chegava pra lá e falava assim você não presta você é chata isso me magoava eu falava eu presto sim pelo menos bem melhor que você então falta um pacadão é falta não eu nunca subi não peraí eu nunca subi e fiquei sem responder eu nunca gente toda vez que eu saio eu aviso meus pais entendeu e mesmo quando eu aviso meus pais pais eu vou entrar em um lugar quando acontece não dá pra eu voltar pra casa eu mando mensagem eu ligo avisando que eu vou dormir na casa de tal pessoa eu então eu nunca fiz isso você também nunca né Ju não eu só saio pra às vezes até nem pra nada eu nunca levei um fora eu já já muitas vezes não sei nem o que dizer foi tantas vezes que eu não sei nem o que falar e você eu já levei dois fora já já eu já levei muitos fora gente eu já levei dois fora mas o bom que não foi pesado falou não não hoje não dá não dá a gente ainda é muito novo tchau só isso não os meus eu levei uns fora bem pesadinho é tadinha de ti eu nunca usei um perfil fake eu já fiz isso eu já fiz isso você nem tem face né eu não tenho face na verdade só que eu tenho são tudo pelo feito da minha mãe então gente eu já já fiz eu faço isso todo dia é pra esconder nunca eu marquei no lugar errado era pra você risca esse ponto esse ponto não existe é eu nunca vi coisas mais belas que uma pessoa dessa roda como assim? eu nunca vi coisa gente eu não tô entendendo porque eu peguei isso daqui na internet ó gente na internet tá isso daqui não foi coisas que a gente fez da cabeça eu nunca vi coisas mais belas que a pessoa dessa que uma pessoa dessa roda já já vi coisas mais belas do que a Joana já não quer dizer eu falei errado eu não ah como tia eu acho a Joana muito belinha então eu nunca vi pessoa mais tipo mais fofa do que ela porque eu gosto desse jeitinho dela ela é muito belinha apesar de ser estúpida às vezes apesar de quando tô de maquiagem fofa é pois é gente então todo mundo quer agora esse ponto existe esse ponto meu existe a Joana tá ganhando eu tô vendo aqui eu vou me ferrar eu nunca mais eu dormi eu nunca mais eu nunca mais eu dormi o é Michael o que eu nunca mais eu vou dormir nunca mais eu vou dormir é o nome de uma música mas vai eu nunca mais vou dormir gente pula essa pergunta tá ficha essa pergunta não existe eu nunca quis o coração de alguém nunca nunca Joana seriamente eu nunca quis o coração de ninguém se não for demais de eu pegar o coração de você não não Joana eu sei o sentido mas eu nunca peguei eu nunca quis gente eu gosto das pessoas mas eu nunca quis tipo você entendeu é deram pra entender né beleza eu vou ganhar isso ainda eu vou ganhar eu nunca mandei mensagem para ex gente nunca porque mensagem não falar com eles assim pessoalmente já porque muitos dos meus ex a gente virou amigos mas tipo eu mantenho contato só pessoalmente eu não mantenho mais contato por redes sociais até porque eu não mexo muito nas minhas redes sociais a merda então faltou um minuto é isso ah deixa eu correr aqui eu nunca e a Joana nunca vou ganhar eu nunca entrei não bora gente a Joana ganhou a Joana ganhou agora a gente vai sortear o que eu vou fazer já já nós volta então gente a Joana escolheu uma para mim que é comer gelatina eu amo essa coisa fofa então vou comer gente então deixe seu like se inscreve no canal ativa o sininho de notificações e é isso beijo manda beijo tchau 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 tchau